Fala galera, meu nome é o Rodrigo, se você está no canal, é o Rodrigo Baltar, canal com mais crassinha no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre a série Warcraft 3, você vai ficar sabendo por que eu sou tão fã da série Warcraft assim. Mas também vai bater um papo sobre Warcraft 3 Reforged, que foi um jogo anunciado pela Blizzard já há algum tempo e que já está disponível em beta fechado, um inscrito aqui do canal mandou uma chapa que eu pudesse testar e a gente vai bater um papo sobre o que eu achei do jogo. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição e vamos lá para mais um vídeo, como diria Everol Avini, Complicated. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da claqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Teclado mecânico Ganjas Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá pessoal, antes de começar o vídeo, um novo patrocinador na área, o OneFootball para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo o seu time do coração, seja ele do Brasil ou do resto do mundo. Você pode baixar o aplicativo para iOS e também para Android no primeiro link da descrição. Então vamos lá para o vídeo pessoal, o vídeo é um bate-papo e talvez ele fique um pouco grande. Eu acredito que a galera que é mais das antigas e principalmente que gosta também de Warcraft vai curtir um pouquinho as histórias que eu tenho para contar antes da gente falar do Warcraft 3 Reforged. Bom, eu já falei aqui algumas vezes que o Warcraft e a Blizzard foram os principais motivos de eu ter me tornado um jogador de PC. Eu sempre fui um jogador de console quando eu era mais novo, mas eu tinha acesso a computadores da época, como por exemplo o MSX da Gradiente, que muitos inscritos aqui não devem saber, e também uma amiga da Comodori, eu acredito que quase ninguém conheça uma amiga da Comodori, pelo menos eu acho que nem tem conteúdo do Amiga Nacional, né? Eu poderia até trazer, né? Eu até conversei com o meu pai um pouco depois que eu comecei o canal, eu falei assim, pai, cadê aquele Amiga? Ele, pô, eu dei para não sei quem, eu falei, caralho, presta atenção no trabalho, Baltazord, pô, jogou Amiga fora, maluco. Eu podia trazer um conteúdo de Amiga, né? Mas eu era um jogador de consoles, jogava no Nintendinho, Mega Drive, e naquela época ali, por volta de 1995, eu estava querendo muito ganhar um Super Nintendo. Eu já falei para a galera aqui que eu não tenho um Super Nintendo, e eu estava esperando um Super Nintendo, e meu pai acabou chegando com um computador. Em casa eu falei assim, pô, um computador, beleza. Eu via nas revistas, né, que tinha alguns jogos conhecidos para computador, como, por exemplo, Sunimax, Indiana Jones. E eu falei, pô, deve ser interessante jogar nessa plataforma, e eu comecei a me aprofundar mais ali no PC, tanto que eu acabei seguindo carreira de menino do computador, né, como a galera sabe. E como os jogos eram muito caros na época, lá por volta de final de 1995, a gente comprava aqueles CDs, né, e naqueles CDs vinham várias demonstrações. E nessas demonstrações, a gente já tinha jogado alguns jogos da Blizzard, por exemplo, como Lost Vikings, que eu acredito que vocês conheçam, e também a gente conhecia o conhecido também e aclamado Rock'n'Roll Race, para Mega Drive. testando os jogos que vinham nos CDs, a gente encontrou um jogo chamado Warcraft, eu e meu primo, Fabinho, e quando a gente abriu aquele jogo ali, a gente não entendeu muito do que se tratava, né, e era um jogo com a visão de cima, né, com os bonequinhos, era um demo, né, com os bonequinhos, e que você ficava controlando eles ali, e mandava atacar os outros inimigos. A gente achou, à primeira vista, assim, estranho, mas interessante, porque envolvia orques, né, envolvia cavaleiros medievais, e a gente achava isso tudo maneiro. Então a gente foi aprendendo como é que o jogo funcionava, e a gente chamou o meu amigo Vinícius, na época, para ajudar a gente, né, porque ele conhecia mais inglês, ele era um pouco mais velho que a gente, e aí sim a gente foi entendendo, né, e o Warcraft 1, o Manos vs. Orques, ele tinha uma característica bem interessante, que você tinha que pavimentar o terreno, né, antes de você fazer as construções, a gente foi descobrindo isso aos poucos, né, só que aquele jogo era uma demonstração, ele tinha só três fases, se eu não me engano, né, e na partida terceira fase, você começava com um bonequinho, vinha um monte de inimigo, e te matava, e a gente falou assim, pô, essa porra deve ser assim, porque ele é demo, né, e na época eu comecei a encher o saco do meu pai, porque tinha um cara do quartel do meu pai, chamado Sargento Piu Piu, aquele que mexia no meu computador, e ele arrumava vários jogos pra gente, né, o Mortal Kombat 2, Aladdin, Rei Leão, então ele sempre tinha os jogos, e eu fiquei enchendo o saco do meu pai, pai, vê se ele tem o Warcraft, mano, vê se ele tem o Warcraft, o Warcraft, e o cara tinha o Warcraft, só que a gente conseguiu o Warcraft, já próximo ao meu aniversário de 1996, o Warcraft 1 é um jogo de 1994, e a gente conseguiu ele ali próximo ao meu aniversário de 1996, que foi o Warcraft 2, ele saiu em dezembro de 1995, se eu não me engano, então eu pedi o Warcraft 2 de aniversário na época, e a gente acabou jogando muito pouco o Warcraft 1, mesmo tendo ele completo, por quê? Porque quando a gente pegou o 2, a gente viu o 2 na revista, né, que um amigo meu, Vitinho, tinha, então eu pedi por conta daquilo, que parecia uma evolução muito grande em relação ao próprio Warcraft 1, e quando a gente jogou o 2, né, a gente falou assim, caralho, não quero mais saber do 1, porque pra gente ali que era criança, tinha 10, 11 anos na época, aquilo ali pra gente era só um bando de bonequinho, com um jogo de você botar um exército pra matar o outro, né, a gente não entendia que tinha toda uma história profunda ali envolvendo o jogo, e a gente só foi entender isso no Warcraft 2 por conta do manual, porque o meu Warcraft 2, embora ele tivesse sido trazido aqui pro Brasil por meio da Brasoft, ele era um jogo em inglês, só que com um manual em português, inclusive eu tenho esse manual em alguma caixa de livros aqui guardada, até hoje é um manual que o nego vende caro na internet, porque é muito rico em detalhes, ele conta toda a história por trás dos personagens envolvidos no Warcraft 1 e também no Warcraft 2. E no Warcraft, a gente só ficou sabendo o que aconteceu no Warcraft 1 por conta do manual do Warcraft 2, né, que era a história que o demônio de Sargeras, ele pretendia destruir Azeroth, né, e ele fez um contato com o Medivh, o Medivh, que era um mago dos humanos, e também com o Gul'dan, pra que eles pudessem abrir um portal, né, que interligasse os dois mundos, e o Gul'dan, ele meio que ficou fissurado nessa ideia de conhecer aqueles demônios antigos, os titãs, eu acho, que construíram ali aqueles mundos, e se eu não me engano, o Gul'dan, ele conhece um demônio ainda mais poderoso que o Sargeras, né, que era o Kil'jaeden, uma coisa assim, e que até no caso o Sargeras tinha medo dele, é uma parada assim, não lembro se os personagens, se era o Sargeras que era o mais poderoso, ou se era o Kil'jaeden, mas era uma história muito sensacional, era uma história muito sensacional, e o Warcraft 2, sem dúvida, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, porque ele era incrível, incrível, era um jogo de estratégia muito bem feito, com a história muito maneira, ali você conhecia, era basicamente, embora houvessem vários clãs, e cada clã tinha o seu líder, tanto dos orcs quanto dos humanos, a história era mais ou menos focada ali, na batalha entre o Lothar, contra o Ogryn Warhammer, que era o martelo da perdição, que era o manual, e todo o manual, ele era desenhado, a mão, porra, era incrível, aquele manual ali era incrível, e tinha lá todos os personagens, Gul'dan, Lothar, Terenas, que é o pai do Artas, todos os personagens, com toda a história completa deles, todo o background ali, então era incrível, e quando a gente começou a jogar aquilo ali, que a gente foi entendendo a história, a gente começou a virar fã, tanto eu, quanto o meu primo Fabinho, quanto o meu amigo Vinícius, e a gente tinha algumas reclamações, no jogo, por exemplo, o Warcraft, ele já apresentava heróis, tinha o Zuljin, que era um herói troll, tinha o próprio Lothar, se eu não me engano, Terenas aparecia no jogo também, tinha o Gul'dan, tinha um outro ogro, um ogro que era, esqueci o nome, todos eles apareciam no jogo, só que, eles não eram diferentes, por exemplo, o Lothar era um cavaleiro comum, alguma coisa assim, e o Gul'dan era também um mago comum, no jogo, e essa era uma das reclamações, nossa, a gente queria que esses bonecos fossem diferentes, no jogo, mas mesmo assim, cara, foram, foi muito tempo, foi muito tempo jogando aquilo ali, inclusive o Warcraft 2, ele vinha com um editor de fases, então, a gente ficava fazendo fase, um para o outro, jogar, tipo assim, eu fazia uma fase para o Vinícius jogar, o meu primo Fabinho fazia uma fase para ele jogar, então a gente ficava fazendo essas fases, depois que a gente zerou o jogo, e depois veio o Warcraft, o Gul'd no caso, que seria uma expansão lá, que era além do Dark Portal, quando os humanos, eles atravessam um portal, para ir lá para o mundo de Draenor, enfrentar os orques, e tem uma outra história por trás daquilo ali, e a gente também aproveitou muito, o Warcraft, o Warcraft, o Gold, e, bom, passou-se o tempo, eu já contei a história do Diablo, que o Diablo apareceu, a gente começou a jogar o Diablo, e lá por volta de 2002, se eu não me engano, o Warcraft 3 foi lançado, e o meu computador, era um computador muito ruim, na época, e o meu amigo Vinícius, ele começou a trabalhar na época, funça, funça, ele passava nos concursos, não gostava e saía, inteligente para caralho, e ele começou a trabalhar para comprar o computador, passou num concurso lá, que ele trabalhava num hospital, uma porra assim, ele comprou um computador pica na época, para quê? Para jogar o Warcraft 3, né, então ele comprou o Warcraft 3, e, eu lembro que ele montou toda uma estação, assim, montou uma mesa, maluco, incrível, ele comprou um kit da Creative, o caralho, maluco, ficou espetacular, um monitor de 17 polegadas, na época, né, e ficou espetacular, a estação de trabalho dele, ficou espetacular, naquela época, você usava a caixinha de som, de computador da Upson, né, a porra, a gente, eu tinha a Creative, né, mas a maioria usava Upson, essa merda aí, então ele montou uma estação, incrível, 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 para jogar o Warcraft 3, e quando eu vi, o Warcraft 3, pela primeira vez, eu falei, meu Deus, oh my God, eu preciso jogar o Warcraft 3, e aí ficava jogando, eu, Vinícius e Lennon, né, que era o primo do Vinícius, o Fabinho, já não tinha mais, tinha contato assim com a gente, mas não ficava tanto na casa do Vinícius, né, o meu primo, e dali, a gente jogou muito, 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 eu ficava só lá na casa do Vinícius, né, e até que eu pedi para o meu pai, meu pai decidiu comprar um computador para mim, melhorar um pouco o computador, e aí eu tive a oportunidade de jogar o Warcraft 3 na minha casa, e também depois o Frozen Trone, e são dois jogos incríveis, cara, incríveis, incríveis, Warcraft 3 é incrível, incrível, também, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, inclusive, no Warcraft 3, tem uma parte que mostra a história do Gul'dan, o que aconteceu com o Gul'dan, com o Medivh, e com o Kyuja Eden, como ele vai lá até o Sargeras, aí aparece esse outro demônio, tudo isso é contado também no Warcraft 3, então a história é muito bem conectada, então aparece o Artas, que é o filho do Terenas e tal, depois ele acaba se tornando lá, o pessoal conhece a história, eu já não lembro tanto assim, porque faz caralho, 20 anos praticamente, do Warcraft 3, e depois veio a decepção, eu esperava muito do World of Warcraft, que foi uma ideia minha e do Vinícius, criada lá por nós, que a Blizzard roubou, porque a ideia do War era nossa, só que o Vinícius gostou do World of Warcraft, e eu não gostei, então o Vinícius ele seguiu, jogou todos, e eu acabei ficando perdido, ali na parada, e quando eu vi o Warcraft 3 de Forja, já minha cabeça começou a borbulhar várias coisas, eu falei assim, porra, os caras vão pegar, eu pensei, os caras vão pegar o Starcraft 2, a engine do Starcraft 2, e vão construir, reconstruir o Warcraft 3, com aquela nova engine, só que não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, e agora a gente vai começar a falar da Blizzard, e do Warcraft 3, Reforged, que eu vou colocar até algumas imagens para vocês aí, do jogo, anteriormente, anteriormente, parece que a Blizzard, pensou em alterar, algumas coisas na história, para que ficasse mais parecida com o WoW, porque parece que algumas coisas mudaram, durante esse tempo, só que alguns fãs, se eu não me engano, reclamaram, pelo menos isso foi o que eu vi, num canal espanhol, e a Blizzard decidiu manter o jogo, totalmente original, não tenho certeza, nada disso é confirmado, só que, quando eu vi aquilo ali, eu pensei que a Blizzard pudesse fazer isso, em relação ao Starcraft 2, recriar o jogo numa nova engine, só que eu lembrei do que a Blizzard fez com o Starcraft, a Blizzard relançou o Starcraft Remaster, cobrando, também, e cobrando caro, por uma adição de resolução maior, e quando eu vi, quando eu botei a mão ali no Warcraft 3, no Reforged, eu vi que algum trabalho foi feito, sim, ali em cima, por exemplo, as unidades, elas foram todas remodeladas, os personagens foram remodelados e tal, mas a palavra certa para definir, aquilo ali, é decepção, decepção, tosqueira, maldade, desrespeito, falta de respeito, com os fãs da série, e, sei lá, mais muitos adjetivos aí, que a gente pode dar, para essa desgraça, que vai ser o Warcraft 3 Reforged, que é mais um jogo feito, só para arrancar dinheiro dos fãs, saudosistas, como por exemplo, eu, a gente sabe que a Blizzard, ela consegue fazer isso muito bem, o jogo é exatamente a mesma coisa, a mesma coisa, em relação ao Warcraft 3, e eu arrisco dizer que o Warcraft 3 original, ainda é mais bonito, porque o Reforged, ele ficou como se fosse uma abominação, um terreno estranho, o terreno parece original, com as árvores um pouco remodeladas, e animações novas, personagens novos, desenhos novos, então ficou uma parada totalmente desconexa, você olha aquele boneco, tipo aquela novela Mutantes, da Reco, que aparecia um bicho lá dentro de uma sala, e falava, pô, esse bicho claramente, tipo os efeitos visuais do Chaves, ficou uma parada assim, desconexa, um personagem tipo, o Resident Evil 1, tem aquela sala toda pintada, e tem um boneco 3D, todo quadrado correndo ali, naquela época era lindo, mas hoje em dia você nota, perfeitamente que aquilo ali foi feito, caralho, da maneira mais, sei lá, da pior maneira possível, sem carinho, sem carinho, só para arrancar dinheiro, né galera, e as minhas ideias, iam muito mais, além do que só, retrazer o Warcraft, refazer o Warcraft, reforged, porque a Blizzard fez isso, com o Warcraft 3, e não com o Warcraft 1, Humanos vs. Orcs, e não com o Warcraft 2, porque ela teria que refazer tudo, a Blizzard teria que refazer, o jogo todo, né, porque o Warcraft 3, você ainda consegue pegar, e dar uma repaginada, você consegue fazer isso, né, mas o Warcraft 2, e o Warcraft 3, o próprio Starcraft 1, ele é muito mais bem feito, graficamente, do que o Warcraft, do que o Warcraft 2, né, que foi ali mais ou menos, na mesma época, o Warcraft de 95, 96, dezembro de 95, e o Starcraft lá em 1997, então tem uma melhoria gráfica, então a Blizzard não fez isso, desde o início, porque ia dar muito trabalho, ia dar muito gasto, né, e a gente sabe, que a maioria dos fãs, do Warcraft hoje em dia, são jovens dinâmicos, que não aceitariam jogar um jogo de estratégia, então esse jogo foi feito, pra pegar ali, os fãs saudosistas, né, e fazer os caras gastarem, ainda, uma grana, com um jogo, que é exatamente igual, ao Warcraft 3, exatamente, não tem diferença, significativa, nenhuma, naquilo ali, e isso é claro, é mais um absurdo, da nossa grande Blizzard, né, que eu não sei, aonde vai parar, quando as pessoas começarem, a torcer o nariz, pra isso, a gente vê aí, o próprio World of Warcraft, cara, eu não consigo enxergar, toda, toda, todo lançamento, que vem do WoW, eu dou uma olhada, né, não jogo, mas dou uma olhada, e eu não consigo ver diferença nenhuma, nenhuma, parece o mesmo jogo lá, de 2003, 2004, 2005, quando foi lançado, e eu não consigo entender, como as pessoas continuam jogando, esse tipo de coisa, a história do Warcraft, é incrível, né, eu já falei aqui, que você não pega um jogo, é, sei lá, que fez uma legião de fãs, e muda, simplesmente, né, eu acho que o WoW poderia existir, mas que fosse uma parada paralela, né, e a história do Warcraft pudesse continuar sendo contada, como era um jogo de estratégia, que pra mim era perfeito, e, eu nunca, vou saber o que aconteceu, né, porque um Warcraft 4, não vai aparecer, né, jamais vai aparecer, porque não venderia tanto também, quanto um, uma expansão do WoW, por exemplo, e, é mais uma, é mais uma série, que a gente acaba sendo expelido, ali, contra a nossa vontade, né, eu queria muito seguir a história do Warcraft, queria muito saber o que aconteceu ali com o Arthas depois, e não sei, simplesmente não sei, simplesmente não sei, é, a gente, por exemplo, no Starcraft 2, é, os fãs recriaram, com a engine do Starcraft 2, né, com a parada de mod de fazer, de fazer fases, eles recriaram o Starcraft 1, dentro do 2, você consegue achar isso aí na internet, na época eu cheguei a baixar, mas não joguei, e ficou uma parada incrível, muito melhor do que a Blizzard pode fazer, muito melhor do que a Blizzard fez, né, no caso, e, quer dizer, eu tava esperando alguma coisa nesse sentido, do Warcraft 3 Reforged, e não, é a mesma coisa, e é engraçado que naquela época, quando a gente jogava Warcraft 3, a gente jogava com monitores de 14, 15, 17 polegadas, né, hoje em dia eu tenho um monitor de 27 polegadas, então, quando você bota aquela câmera, e na época já existiam mods de câmera para o Warcraft, quando você bota aquela câmera original, do jogo, cara, fica um peãozão desse tamanho aqui, todo quadrado na minha tela, cara, muito estranho, então os caras não tiveram o trabalho nem de botar uma parada, numa câmera que você pode levantar um pouco mais, e aquele lance que eu digo da Blizzard ficar presa, né, como foi o caso do Diablo, que não evoluiu, exatamente a mesma coisa, desde o 1, e vai ser igual no 4, o próprio, aconteceu com o Warcraft, também acontece 15 anos, com o World of Warcraft, é aquela parada de, os caras simplesmente, eles insistem, numa fórmula, durante muito tempo, e não acompanham a evolução, por exemplo, outros jogos, de estratégia, surgiram no tempo, como foi o caso do Company of Heroes, que era a maneira, a gente viu, o próprio Command-Con querer evoluir, o Age of Empires, a gente viu outros jogos surgindo, de estratégia, Total Aniquilation, né, a gente viu, esses jogos aparecendo, e a Blizzard continuou, focando, no mesmo modelo deles ali, sem nenhuma, melhoria, sem nenhuma, melhoria, o Warcraft 3, trouxe o lance dos heróis ali, que ficou sensacional, incrível, né, o Warcraft 3 é um jogo, que é sem tirar nem pôr, é incrível, eu não tenho o que acrescentar, no Warcraft 3, é um dos poucos jogos, que eu vi assim, e falava assim, caralho, aqui eu não sei dar opinião, aqui tá perfeito, entendeu, aqui tá perfeito, e, pô, a gente tava esperando, uma parada, totalmente remodelada, totalmente remasterizada, remodelada, e não vamos ter, cara, não vamos ter, vai ser mais, uma, putaria, da Blizzard, né, um jogo, completamente, uma, abominação, né, pra tirar dinheiro, sei lá, de quem está disposto, a pagar, pra rejogar, um jogo, exatamente igual, só que agora, mais feio, então, eu tô completamente, decepcionado, com o Warcraft 3, reforged, e, não sei, o que eu vou fazer, né, porque eu realmente, queria, muito, rejogar, toda a saga, do Warcraft, 1, 2, e 3, principalmente, o 1, e o 2, né, que a Blizzard, poderia fazer, uma coisa, incrível, com esses jogos, incrível, e a gente sabe, que ela, não vai, fazer, então, pessoal, é isso aí, um grande abraço, a todos, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, é nóis, deixa aí embaixo, o que vocês acham, o que vocês estão esperando, do Warcraft 3, reforged, se vocês curtem, o UO, e tal, deixa a opinião de vocês, aí embaixo, porque eu leio, sim, os comentários, os comentários, são muito importantes, pra eu saber, se a galera, tá gostando, ou não, tá gostando, então, é isso aí, é nóis, tamo junto, e até a próxima.